A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos nos mudar brevemente, mas eu acho que é sempre bom começar com uma imagem daquilo que o espaço de facto é e não com os mitos que nós queremos criar sobre ele. Um ateliê de arquitetura geralmente é um bocadinho mais formal, diria eu, mas nós trabalhamos assim, nunca foi planeado, o ateliê aconteceu quase por acaso, surgiu a necessidade, surgiu uma parada e uma resposta e este é o aspecto atual. É importante começar com uma timeline. Nós somos três sócios, eu, Ana Luísa e o Hamed, eu e a Ana Luísa fomos formados no Porto, estudamos fora também, eu estudei em Ljubljana na Eslovênia e a Ana Luísa estudou em Tóquio, juntámos-nos com o Hamed, que é formado na EPFL e na ETH e que também tinha tido experiências em Nova Iorque e na Suécia e em Singapura também. Começamos a trabalhar juntos os três em Basileia, no ateliê de Harry Gugger, a dada altura o Hamed já tinha estado a trabalhar no Japão com os Bauhaus e nós fomos para o Japão posteriormente e eu trabalhei com a Sejima e a Ana Luísa trabalhou com o Toyo Ito e a dada altura começamos a fazer concursos, ainda durante o período académico, os concursos começaram a crescer, começamos a mudar-nos de concursos de ideias e de pequenas instalações para concursos um bocadinho maiores, para concursos públicos, para concursos na Suíça, ou seja, à medida que fomos crescendo, fomos aumentando a nossa ambição e a dada altura tínhamos tantos concursos, tanta coisa feita que sentimos que faz sentido dar um nome a isto, dar-lhe uma forma e aceitar que somos um ateliê informal, estávamos a trabalhar para outros enquanto o ateliê começou a ganhar forma, mas este foi o nosso primeiro concurso público e foi o que nós chamamos de o Projeto 001, foi o que deu origem ao ateliê como ateliê, foi a partir deste momento que começamos a trabalhar como um coletivo e que começamos a olhar para nós com um nome, começamos a olhar para nós, o nome é muito direto, fala, são só os iniciais dos nossos nomes, Filipe, Ana Luísa e Ahmed, não tem mais do que isso, e na altura era essa a nossa ambição, era usarmos o nosso nome próprio, não usar maiúsculas, não queríamos ter essa arrogância e aceitar que os três juntos íamos fazer qualquer coisa. Hoje somos 11, temos dois ateliês, um em Lisboa e um no Porto, o ateliê principal é no Porto, e foi aqui que tudo começou, com concursos que na altura achávamos nós eram o caminho, era por ali que íamos encontrar trabalho, nós acabamos o curso em plena crise, chegamos cá fora e desde a sociedade aos nossos professores a mensagem que nos era passada é que isto está muito mal, não há trabalho para ninguém, não há grandes alternativas, e nós fomos encontrando nos concursos e nas propostas mais ou menos utópicas que íamos apresentando uma espécie de escape criativo, porque estávamos a trabalhar para outras pessoas, tínhamos bons salários, tínhamos posições estáveis, mas na realidade, como qualquer criativo, nós queríamos era produzir a nossa própria arquitetura, e os concursos, inicialmente em Portugal e mais tarde na Suíça, eram a plataforma perfeita para isso. Os concursos iam crescendo de escala e dá para ver que o tipo de equipamentos que desenhávamos ou de habitação eram cada vez maiores, a complexidade ia acompanhando. Ao trabalhar na Suíça a plataforma por excelência perfeita para os concursos, acabamos por aprender como efetivamente se desenha uma planta, como se faz uma maquete, como se apresenta a narrativa de um projeto numa escala diferente da que estávamos a experimentar cá. Este foi o último concurso que fizemos já o ano passado para o novo edifício administrativo do Portugal dos Pequenitos, ficamos em segundo lugar. E à medida que estes concursos foram crescendo, começaram a aparecer alguns focos de interesse no nosso trabalho. Este foi o primeiro, que foi um convite que a Beatriz Galiléa nos fez, depois da nossa experiência em Tóquio para expor para a Trinal de Arquitetura, há três anos atrás, como foi viver na Nakajin. Portanto, foi de certa forma a nossa primeira construção, foi uma exposição. Depois ganhamos um concurso para um bar temporário para a queima das fitas no Porto, que foi a nossa segunda construção. À medida que o portfólio de concursos e de pequenas instalações e outros equipamentos crescendo, chegaram os primeiros clientes tradicionais, que neste momento em Portugal o cliente tradicional está muito ligado à ideia do investidor, reabilitação urbana, Airbnb, alojamento local, há muito trabalho por aí. Este foi o primeiro apartamento que reabilitamos no Príncipe Real. Foi uma experiência interessante para nós, porque a cliente que nos contratou já tinha imensa experiência em termos de reabilitação, era uma cliente estrangeira, já o tinha feito em Paris, Londres, Madrid e queria fazê-lo agora em Lisboa e nós acabamos por aprender mais com ela do que ela aprendeu connosco, de certa forma, porque ela tinha uma abordagem muito comercial, é certo, mas foi parte da nossa formação. À medida que acabamos o primeiro, recebemos o segundo e passamos do Príncipe Real para o Chiado, em que começamos a lidar com edifícios que por um lado tinham, não vou apresentar este projeto hoje, mas eram edifícios que tinham já uma carga histórica e uma certa beleza por si que se justificava a manter, mas, por outro lado, tinham tido tantas intervenções ao longo do tempo que certas partes do espaço tinham que ser completamente reinventadas e foi a primeira vez que tivemos que lidar com esta ideia do o que manter, o que apagar, como lidar com um edifício que tem quase 150 anos. Destes projetos chegaram em encomendas mais exóticas, um dos casais de clientes privados mais espetaculares que tivemos até agora, o Thomas e a Lia, 30 anos, já moraram por todo o mundo, queriam-se fixar em Lisboa, não conseguiam encontrar um apartamento e então encontraram uma garagem e pediram-nos para transformar essa garagem no apartamento deles e foi provavelmente um dos projetos mais divertidos que fizemos até agora. Eles confiaram a 100% em nós e, para mim, não é menos interessante este espaço do que aquele espaço do século XIX com aquele estédio sem estuque e foi uma experiência muito gratificante trabalhar com eles. Quando voltamos a ter mais encomendas destes apartamentos ditos tradicionais na Baixa Pambalina, começamos a ter cada vez mais interesse em transformá-los de um modo em que não estivéssemos só a corrigir uma trajetória. Havia uma falta clara de encomenda de novo edificado, portanto nós, como arquitetos na faculdade, passamos a maior parte do tempo a desenhar coisas novas, a desenhar museus, a desenhar escolas, a desenhar isso tudo. Eu acho que se calhar vou fazer a minha carreira toda a desenhar uma única escola, mas estes apartamentos eram uma oportunidade que tínhamos e era aqui que tentávamos encontrar uma plataforma onde pudéssemos, de certa forma, responder ao que o cliente nos pedia, isto é uma reabilitação, mas ao mesmo tempo inventar uma condição de espaço que sem a nossa presença não pudesse existir, não fosse apenas uma mera correção de trajetória. Começaram-nos a surgir alguns projetos mais comerciais, algumas lojas, agência imobiliária, sempre projetos de muito baixo custo, que é outra das condicionantes do nosso trabalho, não há nenhum cliente que nos diga, pá, gastem à vontade, não existe, isso é um mito, pelo menos neste momento da nossa carreira não nos aparece muito disso. Então trabalhar sempre com valores muito baixos, não sei se vocês têm noção disso, mas sempre estas reabilitações, estamos a falar de reabilitações nas casas dos 500, 450 euros por metro quadrado e para as lojas estamos a falar na casa dos 150 euros por metro quadrado, ou seja, não é nada, é trabalhar basicamente abaixo do zero. Como as encomendas começaram a ganhar uma certa volumetria em termos de metros quadrados, apareceram nos primeiros edifícios, este foi o primeiro edifício que nos foi pedido a transformação e foi uma oportunidade interessante porque pela primeira vez tínhamos uma expressão pública, tínhamos uma fachada para desenhar e foi divertidíssimo para nós, o edifício já está construído, não sei se tem aqui a fotografia, tem, foi divertidíssimo para nós trabalhar com alguém que produz azulejos à mão, trabalhar com alguém que tinha uma vontade enorme também de, era uma rapariga nova, era Paulina, ela é polaca, é arquiteta paisagista, mas em Portugal não encontrou trabalho, logo começou a trabalhar no seu hobby, que era o cerâmico e acabou por fazer coisas fantásticas. E para nós foi uma oportunidade de fazer uma fachada, para ela foi a oportunidade de saltar de instalações deste tamanho para uma instalação de quase 25 metros quadrados. Portanto, foi uma primeira abordagem àquilo que foi a nossa expressão, ao nosso trabalho numa rua, ou seja, pela primeira vez alguém podia tirar uma fotografia no espaço público ao nosso trabalho. E o edifício está agora acabado. Claro, isto era uma casa unifamiliar, atualmente são cinco apartamentos para alojamento local. O programa mudou um bocadinho, mas lá está, foi o primeiro daquilo que viriam a revelar-se muitos destes edifíciozinhos. E onde esta ideia do trabalho da fachada e da expressão de rua ganhou cada vez mais importância, ou seja, nos vários edifícios que estamos a intervir há sempre uma vontade muito grande de, por um lado, respeitar o património existente, não só por imposição legal, quer dizer, a Câmara não nos deixa também partir aquilo tudo, mas ao mesmo tempo por uma questão de trazer estes edifícios para 2017. São edifícios de 1900, 1920, 1890, são edifícios que têm uma certa beleza, uma certa elegância, mas que o primeiro era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas o décimo edifício destes começa a haver uma vontade muito grande de reagir a um contexto que se repete várias vezes, mas sempre com muito respeito pelo lado da fachada, mas nas fachadas posteriores não existe essa limitação, a Câmara deixa-nos basicamente fazer o que nos apetecer, os clientes pedem-nos para fazer qualquer coisa que seja uma imagem de marca e então as intervenções tendem a ser muito mais agressivas, quase, desde a reabilitação simples do lado esquerdo até às duas fachadas completamente feitas de rios do lado direito, onde o trabalho de relação entre aquilo que é uma ideia-chave que organiza e que sustenta a totalidade do projeto e faz as duas fachadas acabarem por fazer parte desse jogo e à medida que os projetos foram crescendo e que a escala foi aumentando, a nossa ambição também o acompanhou e há edificado que tem valor patrimonial e também há isto que não nos diz muito, não há um valor que nos pareça justificar a sua permanência e a condição estrutural também era terrível, daí que estas possibilidades de fazer qualquer coisa nova, ou seja, de integrar no edificado o, vamos chamar assim, velho, que é o que ele é, ele não é antigo, ele é velho, ele está abandonado, qualquer coisa de contemporânea e dar-lhe uma nova vida, aceitar que estes edifícios estão em 2017 e como tal vão viver uma nova... Isto também eram duas habitações unifamiliares e agora são 15 apartamentos, é algo que nos interessa bastante e à medida que lá está, que estas intervenções e estas arquiteturas foram crescendo, encontramos outros objetivos, como por exemplo este edifício do Mário Bonito na rua de Ceuta no Porto, que é provavelmente a reabilitação mais ambiciosa que temos em mãos e que estava abandonada há quase 20 anos a ser usada um bocadinho informalmente por pessoas que nem renda pagavam e que se foram fixando e ficando por lá e que agora é a nossa reabilitação mais ambiciosa, mas que uma vez mais é sustentada por um mercado de alojamento local e que quer muitos teseros e pronto... Estou a jogar um bocadinho o jogo do advogado de diabo, que eu critico isto, mas bem lá no fundo é o meu ganha-pão, e onde a estrutura moderna, isto é o exercício dos anos... de 1954, acaba por, de certa forma, refletir quase automaticamente aquilo que o cliente nos pedia em papel e era interessante para nós ver como é que aquele espaço que estava assim há décadas pode agora ganhar uma nova vida e pode ter um novo programa. O sítio é fantástico, mesmo no centro do Porto. E, finalmente, através dos concursos que nos levaram a outros concursos, que nos levaram às instalações, que nos levaram aos apartamentos, que nos levaram aos prédiozinhos, que nos levaram aos prédios um bocadinho maiores a ser reabilitados, chegámos, finalmente, à nossa primeira casa, que está agora em construção, que é a menina dos nossos olhos, é o projeto que nos dá mais prazer, é o projeto em que toda a gente no escritório quer ir às visitas semanais de obra, porque, efetivamente, é a primeira coisa que está a nascer e que, se efetivamente nós não tivéssemos existido, esta casa nunca aconteceria, portanto, é qualquer coisa muito especial para nós e eu vou falar dela mais à frente. Portanto, isto é mais ou menos o nosso portfólio construído e em construção neste momento. Este é um estudo que estamos a fazer, todas as plantas estão desenhadas à mesma escala, para comparar os vários projetos entre si, comparar os temas, comparar os elementos de projeto que se repetem, desde a parede curva à coluna central, à geometria composta, ou seja, que tipo de elementos é que nos interessam trabalhar e onde é que eles se repetem, e é um estudo interessante para nós, porque eles estão organizados cronologicamente e vemos a partir de que momento é que cada um destes temas entrou e o que é que ele causou, o que é que aconteceu na nossa arquitetura, no momento em que demos o salto de escala, o que é que começou a tornar-se mais ou menos frequente. Isto é um estudo que estamos a fazer agora, que não existia antes, mas que nos permite enquadrar, de uma maneira mais ampla, as decisões que tomamos nos projetos que estamos a produzir agora. E estes desenhos são sempre colocados lado a lado com colagens. Nós fazemos muitas colagens, e vocês vão ver hoje, fazemos colagens de trabalho. A colagem não é uma imagem que aparece no fim para uma publicação ou para um site, é uma coisa que acontece no início, muito básica e que vai crescendo e crescendo e crescendo, e o fecheiro Photoshop é o mesmo, desde o início do projeto até ao fim, que às vezes demora um mês, outras vezes demora um ano, e é um fecheiro que vai sendo trabalhado e alterado, adulterado, vai crescendo, vai encolhendo, e no final acaba por ser o descritivo perfeito que acompanha aquele desenho muito seco que é a planta, e que ajuda o cliente a perceber, de uma perspectiva mais ampla, aquela que é a ideia do projeto, mais do que é o espaço final que ele vai receber. Portanto, eu escolhi uma... Eu agora vou acelerar um bocadinho o passo. Eu escolhi aqui alguns projetos que marcam um ponto-chave do nosso ateliê, e é impossível para mim começar sem mostrar esta imagem, esta é a Torre Nakajin, é um dos edifícios mais emblemáticos do século XX, diria eu, acho que é daqueles que está, nem que seja com uma imagem pequenininha em todos os livros de arquitetura e de teoria, nas faculdades de arquitetura, e é um edifício quase cómico, é um edifício que falhou redondamente, era um edifício muito ambicioso, a ideia da cápsula para o Kurokawa ia mudar o mundo, mas, infelizmente, foi o único edifício do seu tipo que foi construído. Está completamente abandonado, está a cair de podre, mas nós tivemos a oportunidade de morar naquela, de experimentar in loco durante um ano o que era, de facto, morar numa cápsula, e mais do que isso tivemos a oportunidade de perceber que este, que era o edifício mais alto do quarteirão, que era o edifício mais pujante, visto de longe, atualmente está completamente engolido por uma arquitetura que não é a mesma, que é a outra. E, acima de tudo, também tivemos a oportunidade de falar com as pessoas absolutamente mágicas que moram neste edifício. Há 132 cápsulas, apenas 10 pessoas se mantêm lá, e são as criaturas mais fascinantes que podem imaginar, desde pessoas que vendem sex toys e hello kitties numa cápsula, ou o senhor que faz o seu negócio de peixe na cápsula dele, ao tipo que é absolutamente fanático por memorabilia da Expo 70 de Osaka, então a cápsula dele é uma espécie de micromuseu de 6 metros quadrados do evento. E tivemos também, lá está, a chance de estar lá dentro e de perceber que 6 metros quadrados não é tão pouco espaço assim, se forem devidamente desenhados, e perceber que o hall de entrada de casa do meu pai dava para fazer 3 apartamentos, e perceber também que toda a perspectiva que tínhamos sobre o espaço doméstico e esta condição de grande volume de espaço a que nos habituamos, principalmente a partir dos anos 80 para a frente, é se calhar um bocadinho fútil e desnecessária. Ironicamente, passados 3 anos, só fazemos quase teseiros, portanto, há aqui qualquer coisa de irónico, mas o projeto efetivo não foi o estudo que fizemos da Nakajin, foi, na realidade, uma exposição para a Trianal. A Beatriz tinha uma ambição desmedida e falhou redondamente, acho que foi provavelmente uma das trienais menos bem-sucedidas de sempre, mas para nós foi uma oportunidade fantástica para fazer qualquer coisa que não estava só no papel, fazer qualquer coisa que pudéssemos construir, e fomos nós que a construímos, fomos nós que carregámos duas toneladas de ferro lá para cima e que montamos a exposição, desmontamos e voltamos a tirar o ferro no final, e a sala era esta, eram duas salas no Palácio Sinal de Cortes, que são salas interessantes, mas que nos pareciam desajustadas ao conteúdo e, como tal, sentimos que era importante criar, da mesma forma que a Nakajin se descola da cidade de Tóquio, os metabolistas tinham muito essa ideia, como não há terreno, temos que, de certa forma, descolar-nos do terreno que ocupamos, criar uma estrutura que se soltasse ela própria também da sala. Havia aqui um espírito retórico, mas ao mesmo tempo um bocadinho didático, era o nosso primeiro projeto, e o que nós tentamos fazer foi repetir os temas do projeto, não só os conteúdos por fotografia e texto, mas as próprias ideias por trás da filosofia do Kurokawa na exposição. Eram duas salas, aqui vemos o modo como a grelha se adaptava perfeitamente às duas, e como o pé direito da Nakajin é o pé direito da modulação do Andame, usamos uma estrutura de Andame porque há muitos módulos diferentes e nós conseguimos encontrar uma que seis módulos, ou seja, dois por três é exatamente o tamanho da Nakajin, um módulo isolado é o tamanho da casa de banho, ou seja, quando estávamos na exposição era possível perceber não só dos conteúdos, mas da própria estrutura, o sentido muito específico de escala e repetição que o edifício tinha, e era interessante nas visitas guiadas explicar às pessoas que vocês neste momento estão dentro daquilo que era a nossa casa na totalidade, e ver como as pessoas reagiam mal à falta de espaço, como não era expectável que fosse possível demorar em tão pouco espaço, mas foi muito interessante ver como é que as pessoas reagiram a um edifício que não conheciam, essencialmente. Para nós, enquanto estudantes de arquitetura e arquitetos, é muito fácil reconhecer edifícios que já vimos num livro, que nos foram apresentados numa conferência, ou que nos foram apresentados por um professor, mas 99% das pessoas que foram aqui não faziam a mínima ideia do que iam ver, e para eles era quase como estar a olhar para um desenho animado, que isto não é possível, isto não existe, e na realidade existe, e foi um edifício fantástico, e estar neste momento gradualmente a desaparecer, e a ficar, vai ser demolido brevemente, agora sim já não há volta atrás, porque ele já está para ser demolido há quase 10 anos, mas, e esta é provavelmente a minha fotografia preferida da exposição, porque reflete um bocadinho aquilo que são as ideias todas do projeto, o descolar da exposição, da sala, o lado negligente como o edifício se encontra, é refletido no material negligente que usamos para o representar, tivemos de pedir à Catari, que foi a empresa que nos deu os andames, andames sujos, que eles queriam obviamente mandar-nos andames novos, queriam ter uma boa imagem, mas não queríamos exatamente o contrário, para acentuar ainda mais a pureza do quadrado do conteúdo, que estava pendurado na estrutura, como as cápolas estão penduradas na Nacajim. E pronto, e saltando disso, fizemos algumas renovações, e alguns projetos pequenitos, e esta foi provavelmente a renovação mais radical, a reabilitação tradicional mais radical que fizemos até agora, que eram destes apartamentos de 5 metros de frente por 12 de profundidade, a caixa de escadas ali no ponto central, mas essencialmente é uma arquitetura de salas, é uma arquitetura de planos, ou seja, temos algumas paredes, e que essas paredes definem programas, salas, salinhas, quartos, mas é um programa fragmentado, é um programa onde a cozinha está de um lado, a sala está do outro, um dos quartos não tem luz natural, o outro quarto é muito pequeno, a casa de banho fica lá fora no pátio, ou seja, é um espaço um bocadinho desajeitado, e foi muito claro para nós desde o dia número 1, qual é que era a estratégia, a estratégia passava por tirar partido daqueles dois recantos para colocar os programas privados, e de alguma forma unir as duas fachadas, de um lado temos vista de rio, do outro lado temos luz de poento, ou seja, interessava-nos tirar partido da luz natural, e estes diagramas são interessantes, porque são várias das opções que nós fomos testando, em que a ideia é sempre a mesma, o princípio é sempre o mesmo, mas depois aparece esta coisa tão ingrata, parece que às vezes é um insulto, que é a forma, que forma é que vamos dar à mesma ideia, com a mesma ideia podemos fazer imensas coisas diferentes, e acabamos por optar no meio de tanta parvoíce, pela última do canto inferior direito, que é provavelmente a mais simples, em que com uma linha apenas conseguimos resolver o programa todo, e como queríamos trazer as casas de banho para o ponto central, esta curva é causada por uma linha reta, que é só, digamos, esticada, para conseguir incluir os programas que nunca abririam de outra forma, e de um lado temos, de um lado dessa linha, temos o programa público, temos tudo aquilo que é partilhado, temos o espaço de sala, cozinha, sala de jantar, como quisermos chamar, e do lado oposto temos os programas privados, ou seja, os programas que se escondem atrás de uma porta, e que eu posso trancar a porta à noite e ninguém vê, de um lado o pavimento é frio, do outro o pavimento é quente, de um lado os espaços têm um pé direito mais alto, outro têm um pé direito mais baixo, e esta foi a colagem que apresentamos ao cliente, do espaço que nos interessava mais, porque os espaços estão atrás da parede, são espaços secundários para a vivência da casa, e este é o espaço principal, e interessava-nos muito que estas cinco portas, que se relacionavam com os cinco programas, tivessem uma aparência relativamente quase artística, ou seja, que aquele espaço que não é um espaço muito grande pudesse de alguma forma ter alguma monumentalidade, e foi muito interessante para nós perceber que no final, como usamos um pavimento, que é uma mármore de estremões muito polida, a luz flui no espaço com grande naturalidade, e o espaço parece muito maior do que nós imaginaríamos alguma vez quando estávamos a fazer o projeto, mas uma vez mais eu vivi em seis metros quadrados, portanto a minha noção de escala está um bocado adulterada. E foi muito interessante para nós ver como é que o cliente reagiu e como é que ele habita atualmente o espaço, como é que o quarto que nós desenhamos como quarto principal agora é o quarto de visitas, e ele está de facto a dormir no quarto oposto, como é que as portas estão sempre fechadas, ou seja, nunca fica uma porta encostada ou aberta, ele faz questão, sempre que tem lá convidados, abre a porta e se alguém deixar a porta aberta ele vai lá e fecha, porque ele gosta de ter esta imagem quase de cinco pinturas do rotco numa parede de um lado ao outro, e é giro para nós ver como é que este mobiliário tão minimalista que nós colocamos apenas porque queríamos tirar umas fotografias bonitas e tal, acabou por ficar, e é assim que ele absorveu completamente a ideia, acabou por ficar com o espaço tal e qual como nós o imaginamos. Nós tentamos mobilar os espaços para as fotografias, porque para nós parece-nos muito importante que se isto é uma casa, tem que parecer uma casa, e as casas têm cozinhas, as casas têm cadeiras, têm plantas, têm livros, têm essas coisas todas, e nós fazemos um bocado confusão aquela fotografia da arquitetura que é o espaço vazio, que é o espaço pelo espaço. O espaço é desenhado como tal, mas ele depois é ocupado, e se isto é uma ficção da possível ocupação desse espaço, é fundamental que ela seja mais próxima possível da realidade, na nossa opinião. E há uma aproximação muito grande entre aquilo que é a fotografia e aquilo que é a colagem que nós propomos no início. Claro que um espaço é pequeno, há vários pequenos truques, há um grande espelho circular, as peças da cozinha são mais fragmentadas possível para reduzir o seu impacto, a própria estrutura da cozinha não é bem uma cozinha, é uma mesa com uma prateleira. Como a ideia estava muito ligada a este espaço central, tudo foi desenhado para lá, desde a mobília, em que tirámos partido de estruturas metálicas muito finas e depois sobre elas colocar pedras relativamente pesadas em mármore com diferentes tãos para dar uma certa cor. Os quartos, para enfatizar esta diferença, são muito mais íntimos, têm painéis de madeira, não, de aglomerado com folha de madeira gigantescos e a cama está apoiada diretamente no chão, o que lhes dá uma noção relativamente à janela relativamente diferente daquilo que é normal. Mas a própria mobília também, são quartos pequenos, não são quartos muito grandes, também é toda desenhada na mesma linguagem do resto do apartamento. E lá está, foi uma experiência interessante para nós fazer o processo de início ao fim, que no primeiro e segundo e terceiro projetos era impensável, e perceber que a arquitetura começa efetivamente no programa e na ambição do cliente e no problema, como diria o arquiteto Siso, mas vai até à cruzeta que nós pomos com o t-shirt, ou seja, não acaba ali. E tivemos uma discussão muito gira com o Fernando Guerra, porque ele queria tirar o rolo de papel higiênico da fotografia, mas nós exigimos que o rolo de papel higiênico tem que estar, se está uma sanita tem que ter um rolo de papel higiênico ao lado, mas foi giro, porque nós punhamos os livros em cima da mesa, ele tirava os livros e punhá-os ao lado e nós voltávamos a pôr os livros no mesmo sítio, porque há uma generalização da fotografia, e o Fernando Guerra é um fotógrafo comercial, não há dúvida quanto a isso, mas para nós era importante que mesmo sendo uma fotografia comercial, ela vendesse o espaço como nós o víamos e não como o mercado está à espera de o receber. E cá atrás o pátio que foi recuperado, que era um telheiro um bocadinho desinteressante, que é uma espécie de extensão da sala no verão, e que era a outra colagem que tínhamos proposto. Estas colagens são trabalhadas durante o projeto, mas no momento em que começa a construção elas param, e depois resta-nos esperar que quando a construção acabar, elas acabam por se adequar àquilo que foi construído, e aqui dá para perceber que houve algumas alterações do projeto, ou seja, mas não nos interessa estar a corrigir à posteriori os elementos só para que eles batam certo na fotografia. Houve alterações, porque é normal, a arquitetura funciona assim, e a construção às vezes traz surpresas. Mas o projeto todo é este apartamento, mas o que nos interessou de facto o tema central foi esta sala, e como é que esta sala podia de certa forma tornar-se num pequeno museu. Portanto, é efetivamente uma reabilitação, há um casco que foi aproveitado, mas, na nossa opinião, é o mais próximo possível conseguirmos ir de uma invenção, que é aquilo que nos interessaria neste caso. Como eu mostrei-vos ao bocado só uma fotografia de uma garagem que clientes nossos adquiriram e transformaram num apartamento, foi um projeto divertido, foi feito mais ou menos ao mesmo tempo que o anterior, mas o que nós não estávamos... Nós fizemos aquele projeto quase por carolice, porque eles tinham muito pouco dinheiro, aliás, todo o princípio foi não há dinheiro, logo vamos comprar uma garagem e vamos gastar à volta de 150 euros o metro quadrado para reabilitar, mas os 150 euros o metro quadrado começaram a chamar a atenção de alguns clientes diferentes, clientes que tinham outro tipo de edificado que poderia ser compatível com esta intervenção, entretanto as fotografias da casa-garagem foram tornadas públicas e os clientes confirmaram que com esse valor era possível fazer qualquer coisa engraçada e então um cliente nosso, de uma pequena habitação unifamiliar, decidiu comprar uma fábrica em Penafiel, nos arredores do Porto, fábrica essa que já era dos anos 80 e que foi desenhada para parecer uma casa, porque na opinião do anterior proprietário ia-se integrar melhor na paisagem. nós achamos isto interessante, o que ele queria fazer era transformar esta fábrica em habitações, mas pareceu-nos contraditório que uma fábrica que parecia uma casa passasse a ser casas e que se mantivesse com este aspecto estranho, logo nós achávamos que finalmente chegou a oportunidade da fábrica para ser uma fábrica, independentemente da sua mudança de projeto, e verdade seja dita, a casa era horrível, tinha um aspecto terrível. E tivemos então esta conversa, porque nós estamos a fazer este projeto, isto é um projeto de quase 800 metros quadrados, que está a ser todo feito com 150 euros de metro quadrado, portanto estamos num valor, provavelmente não tem noção do que é isto, mas é nada, é zero, é trabalhar com os recursos mínimos, dos mínimos, dos mínimos, e é uma oportunidade de trazer outro tema muito interessante para nós, que é o tema da referência. Nós não inventamos nada, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, não é? Nós estamos constantemente a ir buscar certos nomes, uns mais que outros, é certo, o Alvar Cis, o Peter Markle e o Kazushinohara, mas de vez em quando há certas referências mais específicas, neste caso as Nagovenders, da escola de Milão, que nos pareciam aquilo que era preciso neste projeto. Nós não tínhamos recursos, não tínhamos dinheiro, não podíamos, basicamente não pedimos amostras para nada nesta obra, porque não havia nada por onde escolher, era o catálogo e era o que custasse menos, era quase sempre assim, mas os Asnagovenders tinham esta capacidade de, com elementos banais, criar composições fantásticas, e o nosso não ficou tão bom como este, obviamente, mas tentamos ir o mais próximo possível, porque eles só com uma composição de janelas conseguiam gerar arquitetura top de game, digamos assim, e foi, obviamente, uma das referências de base para este projeto, em que, lá está, estas eram as proporções iniciais, esta era a nossa proposta de intervenção, abrir ao máximo o edifício, e este é o desenho, o novo desenho do alçado, que tem uma série de pequenas incongruências e desalinhamentos, e depois, obviamente, o alçado só faz sentido quando estiver habitado. Esta era a planta, a planta tinha esta particularidade do eixo estrutural central estar desviado, que tinha a ver com as máquinas de confecções que tinham sido colocadas lá dentro, que exigiram que, quando a fábrica foi construída, a estrutura já fosse pensada para caberem a essas máquinas, e foi fantástico para nós descobrir que, sem dúvida nenhuma, foi uma coincidência, porque quem fez isto não pensou nisto, de certeza absoluta. Havia uma métrica no edificado que nos permitia enquadrar o programa de uma maneira absolutamente perfeita. Tínhamos de ter um T3 e um T2 por piso, e aquela métrica enquadrava-nos os quartos para um lado, as salas para o outro. Como a divisão dava seis módulos, conseguíamos colocar as casas de banho, e depois o T3 teria de ter uma segunda casa de banho, que parecia-nos interessante que ela fosse produzida de uma exceção semelhante à que tinha produzido outras casas de banho. Ou seja, de certa forma, achamos o projeto já dentro das métricas e das geometrias do edifício, e uma vez mais, nós gostamos sempre de ver as nossas plantas muito saturadas de ocupação, mas esta é a arquitetura, este é o perímetro que nos foi dado, as novas aberturas que foram colocadas, e o modo como as paredes que são acrescentadas se relacionam com a única pré-existência que tínhamos de manter, que era o eixo estrutural central. Este era o espaço, depois de tirarmos lá a lixarada toda, e a proposta é uma proposta de recursos mínimos, como eu disse, não há um mapa de vãos, há um vão, que se repete N vezes, há uma janela, que se repete N vezes, há uma casa de banho que é toda composta por sempre as mesmas peças, são as peças mais baratas do mercado, vezes X, e não há desenho, de certa forma, há uma ausência de recursos, e essa ausência de recursos acaba por impor uma métrica ao projeto que se baseia no desenho da planta, ou seja, depois da planta estar desenhada, seguiu. E foi muito interessante estar a fazer este projeto com um cliente tão especial, digamos assim, porque, na realidade, ele deixou-nos fazer o que nos apetecesse, desde que estivesse dentro daquele preço, qualquer coisa servia, o que por si só gera uma limitação muito grande. E é assim que nós vemos o projeto, muitas vezes, nestas axonometrias, que depois descolamos o espaço principal, e depois percebemos que eles acabam por funcionar em composição uns com os outros. e este é o estado há mais ou menos 15 dias atrás, já estamos a fazer as aberturas, e pronto, já está, tem em andamento. E este desenho acaba por tentar, numa imagem só, resumir todas as discussões que tivemos, resumir as referências que aplicamos no projeto, e certos elementos que geralmente não queremos mostrar, sei lá, tubos de queda, tampas de saneamento, como é que eles acabam por ser hiperdimensionados, dada a falta de recursos, mas sendo obrigatórios, para, de certa forma, qualificar o alçado. E se nós formos a esta alçada e tirarmos aqueles tubos de queda, o alçado morre. Ele acaba por perder qualquer coisa. E estão colocados num sítio menos óbvio, precisamente para que a composição acabe por ganhar qualquer coisa. Agora, algo radicalmente diferente. Este prédio é um prédio de 1890. É um prédio, diria eu, típico do Porto, apesar de, se prestarmos atenção à cantaria, vermos que é bastante diferente do normal. Normal é do lado esquerdo, é aquele branco, é mais tosco, a pedra é mais grossa, é mais pesada. Neste caso, não. Temos janelas ligeiramente mais altas, dá para se ver aqui que até há um elemento metálico que permite alguma segurança, porque depois a janela é tão baixa. há uma cantaria trabalhada com alguma elegância e isto era tudo que nós tínhamos deste prédio para manter, porque no interior não sobrava basicamente nada e era tudo aquilo que a Câmara nos obrigava a respeitar. Nós achamos poderíamos ter ido mais longe, há um medo enorme de demolição, parece que se demolirmos qualquer coisa num centro histórico vamos todos presos. Nós vivemos no Japão, no Japão é uma tradição quase, o edifício ao fim de X tempo deixou de ter uso, deixou de responder às expectativas, é substituído. Em Portugal acho que é um bocadinho de medo de deitar abaixo qualquer coisa que seja um bocadinho mais velha. mas o que nós fizemos aqui foi tentar enfatizar ao máximo lá está esta elegância de uma fachada que apesar de ser típica não é tão típica assim pelas suas proporções e fomos buscar um material mais nobre que o cerâmico que é mármore e acrescentar-lhe ali um elemento que é aquela circunferência branca que de certa forma compunha a fachada porque como vocês estão a ver de um lado há a porta mas do lado oposto temos duas janelas e uma caixa de eletricidade da estação do metro que não ajudava muito logo achámos interessante de certa forma balançar uma composição que estava desequilibrada e partimos para o interior com um programa muito bem definido o cliente cria quatro apartamentos neste edifício apartamentos T0 sabendo das limitações que tínhamos em termos legais e da necessidade de eficiência fizemos várias experiências mas era mais ou menos claro que de uma forma ou de outra íamos acabar por ter um núcleo um melhor exemplo um núcleo central de acessos e casas de banho e depois os apartamentos a tirar partidas fachadas quando essa planta fica mais ou menos estabilizada porque não há muito por onde inventar aí há um jogo muito interessante de forma e de composição como é que nós vamos organizar estes apartamentos de uma maneira diferente dos anteriores porque tentamos sempre reinventar-nos de projeto para projeto começam a aparecer algumas ideias e algumas noções de composição e de espaço aparecem muitos 3Ds que também fazemos são 3Ds experimentais são 3Ds feitos em rino em minutos e passa para a imagem e com essa imagem fazem-se outros testes e põem-se cores e manda-se ao cliente para pedir um feedback vai ou não vai porque às vezes o cliente vê a imagem automaticamente não ou automaticamente sim depois essas próprias imagens são muito riscadas e são muito trabalhadas e saturadas de informação e este era o edifício como nós o encontramos esta é a planta que como eu disse parte de um princípio de uma certa racionalidade há um eixo central de escadas e as casas de bem e cozinhas estão simplesmente agregadas libertando a totalidade do espaço em termos de projeto não há muito projeto nesta distribuição tipológica mas depois os elementos que têm que ser acrescentados um pouco como os tubos de queda no projeto da fábrica que é as paredes os tetos falsos etc. são trabalhados para dar ao edifício alguma expressão e neste caso no piso de baixo temos os tetos retos mas temos as paredes ligeiramente curvadas e no piso de cima temos as paredes retas mas temos os tetos curvados isto foi o que nós encontramos e esta é a proposta para o resto de chão em que aqui tivemos a usar como referência também alguns edifícios do início de carreira do Toyo Ito em que ele trabalhava muito a curva fluida com o elemento da escada e depois o mesmo apartamento no piso de cima onde a curva passa do plano vertical para o plano horizontal e está sempre em confronto com este elemento que é a escada depois as cores também têm qualquer coisa a ver com as cores que vêm da fachada e temos quatro apartamentos que são em teoria iguais mas quando estamos lá e já estão construídos é interessante ver aquilo que os distingue mas como eu disse nós temos um fascínio particular por fachadas como nunca desenhamos fachadas queremos muito, muito desenhar fachadas já não são os apartamentos que nos fascinam que nos fascina esta ideia de desenhar qualquer coisa que está virada para o espaço público mas como eu disse a Câmara de Porto não nos deixa a Câmara de Lisboa não nos deixa logo nós estamos quase sempre forçados a trabalhar nas traseiras e o Venturi tem este esquema muito interessante que resume aquilo que nós queríamos fazer nós queremos fazer o de cima mas estamos sempre a fazer o de baixo porque temos sempre aquele caixote depois temos que pôr qualquer coisa qualquer coisa à frente depois temos aquelas referências sempre muito ambiciosas temos sempre uma vontade muito grande de trazer coisas que à partida não são locais nós tendencialmente não vamos buscar ao sítio aquilo com que queremos trabalhar e fazemos vários estudos fazemos várias abordagens e neste caso concreto em que tínhamos esta fachada que pronto não tinha qualquer valor patrimonial ou arquitetónico conseguimos convencer a Câmara que podíamos fazer qualquer coisa diferente e tentamos lá está a fazer a nossa primeira fachada principal é uma fachada principal que está virada para o interior do logrador e só quatro pessoas vão conseguir olhar para ela mas não lhe tira a sua força e o cliente adorou a ideia portanto é um cliente que só pensa em números mas ao mesmo tempo tem algum tipo de paixão pelo que está a fazer ou pelo menos pareceu-nos isso quando lhe mostramos estas imagens e ela já está neste momento em construção isto é de há dois ou três meses atrás e o que é interessante nisto é que nós chamamos isto de reabilitação isto entra para a Câmara como uma reabilitação tem os apoios fiscais de ser uma reabilitação mas na realidade não fica em nada é tudo novo é tudo, tudo novo só fica aquela fachada no final a fachada principal da rua mantém-se e é interessante como é que nós temos de construir um edifício novo que é uma reabilitação dentro de um determinado lote que não pode ser alterado e pronto é é uma dicotomia gira pronto como eu disse a forma tem um papel muito importante para distinguir estes apartamentos e é engraçado para nós trabalhar com geometrias que não são tão tradicionais assim e mesmo nós quando começamos a construir não sabemos muito bem como é que as vamos executar e há sempre uma vontade muito grande de evoluir nesse sentido e de experimentar novas possibilidades e como é que certos materiais tão pesados como é o caso da mármore podem ser trabalhados com tanta delicadeza com este encontro entre o granito de há 200 anos atrás e a mármore que foi cortada há 15 dias pronto a fachada já está mais ou menos terminada mas ainda está ainda está em execução e não é com isto não quero com isto dizer que nós não gostemos destas fachadas elas têm um certo um certo romantismo mas é é demais estamos demasiado agarrados à ideia de que se deve preservar tudo o que está no centro histórico e ponto final o edifício que está do lado direito é um edifício horrível sem dúvida nenhuma mas é um edifício que faz cidade e as cidades são feitas de fragmentos e se calhar podia ser interessante aceitarmos que hoje em dia se podiam fazer coisas um bocadinho mais mais agrestes e é esta imagem que resume um bocadinho este princípio das duas fachadas a que nós podemos inventar e a que nós não podemos quase mexer e como é que estes elementos mais verticais e mais elegantes acabam por se contaminar o objetivo não é fazer um copy-paste não é tirar mais ou menos aquilo e pôr à frente ou atrás neste caso mas é tentar interpretar a ideia base do projeto e conseguir projetá-la com coerência este é um projeto este é um projeto este é um projeto também especial porque fomos convidados a reabilitar dois edifícios de uma vez só os edifícios são pronto normais uma escada central isto eram habitações unifamiliares cada um destes prédios tinha uma família a morar lá muito muito tempo atrás estão abandonados há quase 40 anos e o objetivo era reabilitar isto e de certa forma fazer aqui o maior número de apartamentos possível aqui não nos foi dado um orçamento só nos foi dito basicamente façam o maior número de apartamentos conseguirem e como podem ver a estrutura dos dois edifícios é ligeiramente diferente um é mais alto que o outro logo os pisos não alinham um é ligeiramente mais profundo que o outro que é mais baixo as escadas não estão alinhadas havia aqui um certo desequilíbrio a priori e nós estivemos a olhar para algumas referências que nos interessam bastante nomeadamente esta que é a Kamiwada House do Toyo Ito que tem esta particularidade de ser a casa mais humilde de sempre é um caixotezinho de betão sem nenhum tipo de ornamento acho que vou mostrar uma fotografia mais à frente que tem quatro programas banalíssimos nos cantos quartos e uma cozinha portanto que são trabalhados com o maior desprezo possível mas depois tem esta curiosidade de ter duas entradas e todas as paredes que se relacionam com os espaços de circulação têm uma determinada forma e uma determinada intencionalidade para gerar um espaço especial que é o espaço central onde está de facto a mesa onde eles fazem a cerimónia do chá a sala da cerimónia do chá é quase obrigatória em qualquer casa japonesa é sempre uma sala com quatro tatamis aquela proporção etc etc e aqui o Toyo Ito faz uma coisa interessante nos anos 70 que é questionar se essa sala que é sempre igual tem que ser sempre igual mas acima de tudo interessa-me esta imagem por esta ideia do duplo acesso a um espaço e começamos a olhar então para a planta e começamos a tentar perceber como é que nós podíamos encaixar tipologias como é que nós podíamos criar relações entre os dois edifícios e sabendo nós que é uma das poucas oportunidades provavelmente que teremos de reabilitar dois edifícios simultaneamente e havia interesse em unir isto como um empreendimento só foi essa a nossa opção foi não olhar para isto como dois edifícios mas como um só e tratá-los como tal ou seja aquela parede que está no meio não é uma parede de divisão de propriedade é na realidade uma parede que nos permite facilmente ter o quarto de um lado da sala do outro ter o quarto de um lado atravessa a escada por trás para o outro e ter a casa de banho no edifício do lado as duas escadas também em todos os pisos têm aberturas garantindo que eu consigo subir para o primeiro piso pela escada da esquerda depois vou pela da direita ou seja tentamos pegar em dois edifícios e amarrá-los e enrolá-los de tal forma que no final é impossível perceber onde é que um começa e o outro acaba o que deu momentos espetaculares porque como eu disse eles não alinham horizontalmente nem verticalmente o que cria imensos momentos de tensão e depois tirar a partir desta noção quase gratuita de formalismo para tornar todos os apartamentos diferentes entre si novamente a fachada era assim e continua assim mas no interior em termos plásticos também ao descascarmos a totalidade do edifício descobrimos uma estrutura bem preservada em troncos de castanho que é uma madeira relativamente resistente e queremos expor isso mas como não tínhamos muito orçamento o que optamos por fazer foi por descascar a estrutura pintá-la de branco e colocar apenas painéis de MDF hidrófago a fazer digamos a substrutura dos pavimentos com isolamento e os barrotes e a madeira por cima e onde as vigas de madeira não podiam ser aproveitadas são colocadas novas vigas em metal e toda a estrutura é exposta todo o espaço é espaço aberto e apenas as casas de banho dão uma certa forma a cada apartamento as cozinhas são tratadas quase como uma peça de mobília como um quadro na parede oposta aliás a colagem tenta mostrar isso de um lado o quadro do outro lado a cozinha mas nenhum deles é mais importante um que o outro e isto foi mais ou menos o que conseguimos fazer depois das demolições e limpezas e esta era a tal fachada que não nos interessava particularmente manter e que vai ser transformada numa fachada em vidro e depois os frontões também são interessantes porque em termos de perspectiva parece que o da frente é mais alto mas na realidade é mais baixo e depois este trabalho dos frontões também é interessante para se relacionarem com o frontão que tinham na frente do edifício isto são algumas fotos da obra em andamento e as tais aberturas que fomos realizando para neste caso ligar uma sala aos dois quartos ou aqui ou descascar a estrutura toda tratar a madeira para que ela possa ser mantida à vista ou estas fotos que nos lembram um bocadinho do Gordon Mata claro que estamos a desfazer o edifício todo para depois voltar a refazer e esta será por exemplo isto é uma sala que agora tem um andai mais à frente mas que vai estar completamente aberta para a vista e esta é e não tiramos fotografias em condições porque isto são fotografias de telemóvel mas esta é provavelmente a minha imagem preferida porque eu estou na escada do edifício A e estou a ver a Elisa que está no patamar da escada do edifício B e a Elisa subiu para um lado eu subi para o outro e depois troca e é muito interessante ver como é que este espaço que geralmente é um espaço secundário que é um atriozinho eu vou para o apartamento e vou para o outro se pode tornar um espaço confuso nós já tivemos a oportunidade de ir lá com outros clientes e a reação deles é fantástica mas para que escada que eu vou porque é que eu tenho duas escadas não dava para tirar em uma e na realidade não não dava porque por lei nós fomos obrigados a manter as duas escadas originais mas esse que é o ponto-chave digamos deste espaço comum é uma decisão que não é nossa mas pronto é sempre engraçado ver esta relação e quando nós estamos a subir por um lado e vermos alguém a descer pelo outro é relativamente único não é muito comum neste centro de edifícios pronto eu vou acelerar um bocadinho isto é um projeto novamente relativamente genérico Rua Álvares Cabral no Porto os edifícios são todos iguais podia ser este ou podia ser aquele mas pronto o projeto é neste a fachada era e vai-se manter a mesma a fachada posterior estava um bocadinho maltratada mas bem vistas as coisas vai-se manter a mesma e aquilo que nos interessou neste projeto foi perceber como é que estes salões são salões quase 4 metros de pé direito teto sem estuque com alguma monumentalidade e alguma nobreza se poderiam se poderiam transformar em lá está novamente muitos apartamentos de zero a planta é mais ou menos sempre a mesma coisa temos a caixa de escadas central um apartamento para trás um apartamento para a frente e a relação é sempre a mesma os acessos são sempre no centro temos o apartamento com a mesma proporção e temos a vista ou o sol na ponta portanto é sempre isto se resolvêssemos um apartamento resolvíamos os 8 apartamentos apesar de uns terem um bocadinho mais de pé direito outros terem um bocadinho menos e pareceu-nos interessante esta ideia de que nós tentamos dividir isto em quartos e salas mas como não temos largura suficiente nem fachada não conseguimos isolar os quartos por outro lado também nos pareceu um bocadinho triste de certa forma de um modo genérico serrar o espaço ao meio e então tentamos fazer esta construção em que temos um espaço só mas ao mesmo tempo temos três ou seja temos uma zona a casa de banho fica no primeiro canto depois temos aqui uma zona de entrada uma segunda zona uma terceira zona e uma quarta zona e que na minha opinião seria aqui o quarto aqui a sala e aqui a zona de cozinha e provavelmente aqui ficaria uma zona de vestir ou uma mesa ou um escritório uma coisa qualquer mas o que foi fascinante é que quando fomos lá com um cliente quando fui lá com a Ana Luísa quando fui lá com a Amé toda a gente estava a ter ideias diferentes de como é que o espaço deveria ser ocupado logo é uma proposta genérica e a maquete tenta mostrar isso precisamente porque quem for lá morar é que vai acabar por decidir como é que o espaço vai ser ocupado e como conseguimos limpar o edifício relativamente cedo foi possível irmos para lá e com os restos de obras e com o lixo que lá encontramos fazer alguns testes de como é que o espaço poderia ser dividido ou não e desenhar no chão com o spray também de camas andar com placas de capa line e de cartão prensado a fazer as peças de mobília para ver como é que elas funcionavam ou não e depois perceber que a mesma ideia pode-se adaptar aos vários pisos e que como a frente está virada à sul pode ter três planos porque tem luz natural suficiente mas as costas como estão viradas a norte só com dois planos é que ele funciona que senão não temos luz que chegue e de certa forma há uma ideia de projeto que acaba por ser muito genérica funciona neste edifício mas podia funcionar quase como num edifício autónomo construído de raiz mas tem muito a ver com o edifício ao mesmo tempo porque nós só fizemos isto porque a sala tinha uma certa espetacularidade e nós não queríamos destruir aquele espaço e isto foi quando começamos a fazer a marcação das paredes a levantar as paredes e este é o primeiro isto foi há pouco tempo foi mais ou menos há uma semana portanto ainda está relativamente fresco e foi muito engraçado para nós andarmos lá a tirar várias fotografias com o telemóvel e descobrir que aquelas fotografias que tiramos batiam certo na colagem que tínhamos feito há seis meses atrás e que nós não sabemos se eu estou a olhar da primeiro para o segundo plano ou do segundo para o terceiro ou do primeiro para o terceiro não sei o que é que eu estou a ver aqui só sei que há esta possibilidade de ocupar o espaço de um modo completamente livre são três salas dentro de uma sala só não há uma única porta não há uma única barreira para acabar este é o nosso novo ateliê é um edifício que como todos os nossos clientes nos disseram nenhum queria comprar este edifício porque era muito barato era uma excelente oportunidade mas não parecia um edifício tradicional porque não tem a tal cantaria ou seja, os nossos clientes estão aí de encontro aquilo que a nossa legislação já sugere que é toda a gente queira a mesma coisa e nós então vimos aqui uma oportunidade para comprar o edifício e para expandir o nosso ateliê o edifício tem esta fachada que parece um bocado desajeitada mas é composta por dois elementos um é absolutamente clássico e simétrico podia ser uma fachada um esquício do Adolf Luz de uma casa qualquer e depois outra que é completamente ilógica é uma casa com três portas mas este lado especificamente é um bocadinho mais alto e não respeita nenhum tipo de regra de desenho então nós achamos isso muito interessante e acentuamos ainda mais essa divergência essa diferença o lado que já era relativamente cómico mais cómico ficou o lado que era simétrico manteve o seu eixo de simetria mas teve a porta com uma cor diferente e a fachada acaba por manter os elementos que já tinha antes mas com outra intencionalidade a primeira porta é o nosso novo apartamento o meu e a Ana Luísa a segunda porta é o novo apartamento do Hamed e a porta de cor-de-rosa é a porta do ateliê que o Hamed costuma dizer que nós estamos depois da fase azul estamos a passar a fase de cor-de-rosa e pronto e é verdade é isso que se está a passar e a antiga loja passa a ser a sala de reuniões no resto de chão era uma arquitetura relativamente interessante na fachada de trás nem por isso mas no interior era uma arquitetura de salas em que o que mais nos interessou foi o facto de no resto de chão que é este piso termos três portas cada porta dá diretamente para uma escada e as três escadas têm personalidades muito diferentes uma são só a quatro degraus outra vai a pique para a cave e a outra faz uma geometria interessante para o piso de cima e optamos então por incentivar e por trabalhar ao máximo essa diferença e os três pisos acabam por ter três lógicas espaciais diferentes em que aquilo que eu vou falar o de baixo é o ateliê que é o apartamento à média aqui será o nosso em que aquilo que nos interessou mais trabalhar foi este pronto é onde eu vou morar interessa-me particularmente e o espaço que nos interessou trabalhar não foi o quarto ou outro quarto ou a sala ou a sala de jantar o espaço que nos interessou trabalhar foi este que é aqui que toda a casa funciona para qualquer processo doméstico do dia a dia vai ser necessário sair da sala de jantar ir a este espaço para ir à cozinha para voltar a este espaço para ir à sala de jantar para sair deste espaço para ir à casa de banho para voltar aqui e ir à sala para sair e ir ao quarto para sair e ir ali ou seja quisemos criar um espaço que fosse uma espécie de coração que está constantemente a receber e a bombar sangue a receber e a bombar sangue e o espaço é completamente simétrico e isso é uma coincidência do que encontramos lá e é interessante ver como é que se eu me colocar no centro olhar para um lado e para o outro vejo a mesma coisa mas depois em termos programáticos eles são bastante diferentes e na fachada posterior achamos interessante que ela fosse jogar qualquer coisa com a fachada da frente portanto é uma dessas fachadas que não tem grande valor primeiro quisemos dar um bocado mais de altura para ela sugerir um bocadinho mais de nobreza porque o edifício era um bocado modesto nas traseiras e se em cima nós temos dois apartamentos embaixo temos o escritório que se relaciona com o jardim queríamos abri-lo muito mais mas queríamos criar uma composição que de um modo quase quase cómico faz sentido com a da frente sem fazer e com os mesmos elementos conseguem produzir pronto um lado por um lado temos uma correção e do outro lado temos uma arquitetura nova temos uma invenção portanto é mas ao mesmo tempo eles fazem sentido juntos e isso interessa-nos interessa-nos muito já mesmo naquela fachada que eu mostrei com o mármore interessa-nos muito que mesmo dentro daquela daquela força toda que a nova fachada tem ela faça sentido com a outra porque o projeto é um só e aqui esse foi um dos temas que nos deu mais gozo trabalhar o último projeto como eu disse esta é a fotografia da tal casa que eu falava há bocado que é a Camioada House é um projeto de 1978 se não me engano e é provavelmente a casa mais desinteressante mais feia mais a pior casa do mundo exceto quando olhamos para a planta que é provavelmente se não a melhor não anda muito longe disso na nossa opinião é uma casa fascinante porque é tão simples é quase um diagrama mas é tão subversiva com estas duas entradas com aquele espaço simbólico no centro é é uma casa pequeniníssima este espaço tem dois metros e vinte de pé direito portanto é um espaço baixo ainda por cima mas parece tão monumental parece tão especial e o Toyo Ito ganhou o Pritzker em 2010 mas mereceu o Pritzker antes do Pritzker ser inventado nos anos 70 que era aí que ele era de facto fenomenal as casas que ele fez no início de carreira são qualquer coisa de genial e este tipo de e este tipo de simbolismo este tipo de 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 questionamento daquilo que é o status quo de uma casa no Japão para nós é é uma referência fantástica e quando nós fomos convidados a desenhar a nossa primeira casa no Mar Canaveses a primeira coisa que nós descobrimos se olharem para a planta o nosso terreno é este é que todas as casas são a mesma casa todas relacionam-se sempre da mesma maneira com a rua têm sempre a mesma entrada para a garagem têm sempre aquelas escadinhas para o piso de cima onde está a sala em baixo ficam os quartos sempre o mesmo telhado de duas águas que é feito sobre uma laje de uma cobertura plena que levou um tijolo a meio para fazer um telhado a seguir sempre a mesma pastilha muito suja todas estas casas foram construídas num espaço de 5 ou 10 anos e é uma aldeia que está vazia durante 90% do ano e durante o verão recebe os seus habitantes de volta e os nossos clientes são portugueses mas trabalham na Suíça e queriam exatamente isso queriam fazer aqui a casa para as férias deles e que mais tarde quando se reformarem será a casa deles e só nos pediram uma coisa e foi o melhor pedido que nos podiam fazer nós não queremos uma casa igual aos nossos vizinhos que nós não gostamos nós ficamos muito contentes porque de certeza que não lhes íamos dar isso que não lhes íamos dar isso mas o terreno em si já foi uma mais-valia porque era um terreno triangular é um terreno diferente dos outros terrenos que são geralmente talhões mais ou menos idênticos e com a mesma relação com a rua era o último terreno do lote do quarteirão e a primeira opção que nós tomamos isto é uma planta orientada a norte-sul foi que o alinhamento da casa não fosse o alinhamento da rua ou seja escolhemos uma forma absoluta que é o quadrado já vou explicar porquê e que esse quadrado seguisse um alinhamento norte-sul para se descolar completamente qualquer alinhamento que o terreno lhe desse tivemos uma conversa muito gira na câmara porque o arquiteto achava que nós devíamos já que estava tão perto alinhar esta parede com a rua porque havia uma diferença de 4 graus e nós dissemos não é exatamente isso esses 4 graus valem mais do que se fossem 30 ou 40 porque garantidamente não é o alinhamento da rua mas parece um erro não é um erro o erro é o alinhamento da rua não é a localização do edifício que está pensada para ser assim e o que é que eles nos pediram? eles pediram-nos um T3 criam 3 quartos cada quarto com a sua casa de banho e muito importante eles não criam qualquer relação entre os 3 quartos ou seja vão viver aqui 3 gerações os pais, os avós e a filha portanto 2 casais e uma adolescente e queriam que cada um deles tivesse o seu próprio quarto e não queriam que os quartos fossem iguais não nos disseram o que é que queriam simplesmente queriam que fossem quartos diferentes a nossa primeira tentação foi orientá-los em direções diferentes foi fazer fizemos muitos testes muitas experiências mas acabamos por simplesmente pegar naquilo que seria o quarto regulamentar mínimo dar-lhe uma dimensão adequada ao tamanho que a casa iria ter e depois interceptá-lo com uma geometria e depois colocar esses quartos nos cantos da casa ou seja temos o primeiro quadrado que é o quadrado é o absoluto simboliza a família simboliza aquilo que é o espaço da casa depois temos os 3 pequenos espaços são os espaços privados em que cada um deles representa uma geração nós não sabíamos qual portanto eles depois mais tarde escolheram e foi muito giro porque quando levantamos a caixa a tampa da maquete foram segundos a filha ficou com o triângulo os avós ficaram com o quadrado e os pais ficaram com o círculo o que mostra uma certa gradação de radicalismo de geração para geração e mais importante que tudo isto é o choque que há entre aquilo que é a célula familiar e os espaços privados que é o espaço que partilham quanto mais dinâmico quanto mais excêntrico fosse cada um destes espaços privados que reflete de certa forma a personalidade dos seus ocupantes mais excêntrico seria o espaço que eles partilham ou seja o espaço que eles partilham é um reflexo da identidade dos habitantes que compõem a casa a localização das formas foi feita foi escolhida de modo a garantir uma melhor distribuição do programa e o único elemento que nos faltava é que eles queriam muito muito ter a sala e a cozinha num espaço só mas depois já durante uma fase adiantada de projeto queriam dividir dividir a sala e a cozinha porque tinham medo de estar quem está na sala parece que está na cozinha então fizemos vários testes maior parte deles baseados em sugestões do cliente queriam pôr aqui uma parede queriam pôr aqui um biome queriam pôr um armário grande queriam pôr a dada altura puseram a mesma hipótese de fechar completamente este espaço e nós sugerimos-lhes o elemento mínimo o elemento mínimo que fomos buscar novamente ao Shinohara que era uma coluna quando nós entramos na casa há o lado lá da coluna e o lado de cada coluna de um lado está a cozinha do outro lado está a sala e mostramos-lhes imensas obras do Shinohara o modo como ele usava estas colunas no quadrado fora do centro para acentuar essa ideia de que aquela coluna não era estrutural ou no centro do quadrado quando ela era estrutural mas disfarçando com teto falso para não percebermos que ela está no centro da casa e como o Sakamoto foi fazer a mesma coisa mas estavam todos a copiar o templo de Izumo que é um templo que já tem mais de mil anos de idade e nós percebemos que esta coluna acabou por fascinar de tal forma os clientes que eles não puseram mais nenhuma hipótese aceitaram mas esta coluna não era estrutural esta coluna era uma coluna que estava ali meramente como elemento de arquitetura para dividir dois espaços logo se ela tocasse no teto era errado porque se ela tocasse no teto ia sugerir que o objetivo daquela coluna ali era segurar a casa portanto nós optamos por terminar a coluna 20 centímetros antes do teto para que quando se entra na casa nem se vai notar é uma alteração mínima não tem grande impacto mas quando estamos quando estamos no espaço há claramente essa divisão e é uma divisão racional é uma divisão que se prende com aquela coluna estar ali para que haja o lado lá e o lado cá não está ali para segurar a casa e pronto foi muito eles concordaram com tudo mas quando dissemos que a coluna ia ficar a 20 centímetros mais baixo eles ficaram muito confusos mas aceitaram mas aceitaram por isso e a coluna funciona como este eixo de gravidade em que toda a casa gira à sua volta e quando estamos na cozinha temos esta perspectiva em que vemos de facto a sala e vemos o jardim vão estar os medos lá fora e não sei o quê mas temos este elemento este referencial que nos dá uma certa noção racional de privacidade e foi muito interessante eles terem entrado nesta discussão connosco e com estas colagens nós conseguimos explicar e daí eles perceberam o que nós queríamos dizer portanto da mesma forma que naquele apartamento havia aquela sala longa com as cinco portas que era o tema central do projeto aqui este é o tema central podemos falar no quadrado podemos falar nas forminhas dos quartos e tal mas o que nos interessa é esta sala esta é a construção que nos interessa mais não são as paredes não é a cor das paredes não é o material do chão é como é que esta sala aparece na estrutura do projeto e depois pronto os restantes programas e o telhado como a casa é uma extrusão da planta todas as paredes que têm altura e que são visíveis têm a mesma altura são brancas e depois apenas o telhado que fecha o complexo em botão cinzento a própria fachada tem um jogo de alçado relativamente interessante em que as duas fachadas em que podemos aceder ao exterior são exatamente idênticas mas a porta de entrada tem este elemento dourado que marca a entrada e todos os quartos têm a mesma janela todas as casas do banho têm a mesma janela e apenas a janela de canto da sala é diferente e quebra o sistema e há uma métrica muito dura de composição e pronto a casa está atualmente em construção e isto é giro porque no meio da casa há este pilar este pilar segura a casa toda e isto é a fundação deste pilar este é o pilar pequenino este pilar segura a casa do ponto de vista da sua construção este pilar segura a casa do ponto de vista da sua arquitetura é engraçado como é que a engenharia e a arquitetura podem ter expressões tão diferentes mas no dia a dia da casa este vai ser absolutamente invisível e ninguém sabe que ele existe e este aqui vai ser o pilar que vai de certa forma organizar as hierarquias espaciais e aqui novamente este pilar já botonado e isto é o que nós precisamos para depois botonar o outro no fim é engraçado e pronto as fachadas já estão botonadas neste momento e já estamos já estamos a começar a botonar a botonar a cobertura e pronto esta é a última imagem que é a imagem da casa no modo como ela se relaciona com envolvendo todas as outras casas estão de lado nós chegamos ao terreno por aqui é por aqui que se acede a aldeia e todas as casas são um bocado arrogantes estão de lado não querem olhar para quem as recebe a nossa casa está virada para a vista e está virada para quem chega lá e é uma casa que tem vontade de dizer eu estou aqui eu estou presente não tenho medo de assumir a minha posição enquanto todas as outras ficam dissolvidas numa espécie de anonimato a arquitetura é um ato é um ato curatorial passamos a vida toda a recolher imagens referências filmes livros um bocadinho de tudo consciente e inconscientemente desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos mas não as organizamos não estamos só a receber estamos só constantemente a acumular e pontualmente quando temos de tomar uma decisão de projeto isto é o que nós fazemos nós organizamos certas ideias que já acumulamos anteriormente decidimos quais é que têm prioridade quais é que vão ser omitidas qual é a ordem a que as vamos usar e o que é que queremos fazer com elas e de certa forma cada um destes projetos é um mapa mental mas mais do que ser um mapa mental nosso estes projetos acabam por sonar o Museu Imaginário cada vez que nós fazemos uma proposta cada vez que fazemos um projeto não estamos a inventar rigorosamente nada nós estamos apenas a transformar uma série de imagens que fizemos antes e a propor uma espécie de ato de curadoria que é o Museu Imaginário cada projeto que fazemos é de certa forma é um pouco isso daí o título da conferência Portraits porque cada um dos quadros que nós propusemos cada um dos projetos que apresentei é um bocadinho isso é nosso fomos nós que fizemos se nós não existíssemos aquele projeto provavelmente não seria daquela forma mas bem lá no fundo tudo o que aconteceu ali já vem digerido de outra altura obrigado Obrigada Obrigada muito pela apresentação gostaria de saber se vocês têm perguntas Eu quando acabei o curso fui trabalhar para a Suíça e Ana Luís ainda não tinha acabado o curso mas optou por parar durante um ano para também ir trabalhar para a Suíça ao fim desse ano ela tinha que fazer o ano de Erasmus e então em vez de fazer o ano de Erasmus ela candidatou-se à Faculdade de Tóquio foi aceito e como tal pôs-me a canalizá-la em minha sócia e também a minha namorada portanto é importante contextualizar isso e ela pôs-me essa hipótese opá podemos ficar aqui mais algum tempo ou podemos ir à aventura e ela foi para lá para fazer um ano de estudos apesar de só ter feito um semestre e depois durante o segundo semestre foi trabalhar a Coutoio Ito eu fui para lá um bocadinho vamos ver o que é que vai dar mas encontrei encontrei trabalho na Saina em 3 dias 4 dias eles têm muita capacidade de absorver jovens arquitetos condições de trabalho absolutamente miseráveis mas oportunidade única e projetos que não se vêm de outra forma portanto eu fui para lá um bocadinho à aventura mas é relativamente fácil encontrar lá trabalho muito fácil até foi uma coincidência nós fomos lá como turistas máquina fotográfica tirar uma fotografia e há um senhor que é o Segurança que é Nakajin é uma empresa imobiliária e tu acedes ao edifício de escritórios pelo mesmo átrio que acedes à toa logo está lá o senhor de Segurança que não deixa entrar ninguém e quando nós íamos a entrar vinha um senhor a sair e no Japão poucas pessoas falam inglês e nós metemos conversas não, nós só queríamos alugar uma cápsula que era mentira nós só queríamos era ver uma cápsula qualquer coisa para nós servir eles dizem ah por acaso eu tenho uma para alugar querem ir ver e foi o maior a maior sorte da nossa vida e aquele senhor era o que eu mostrei com a garrafa de vinho acabamos por alugar a cápsula duas ou três portas abaixo dele e ficámos a morar lá durante um ano num dos melhores sítios em Tóquio com uma renda baixíssima baixíssima nós estávamos a pagar juntos 400 euros por mês portanto eu não sei se arranja em Lisboa um Teseiro esse preço provavelmente não e mesmo em Ginza que é a Avenida da Liberdade de Tóquio e pronto estávamos mesmo ali no meio mas foi uma coincidência enorme fomos os primeiros não japoneses de sempre a lá morar portanto fomos os primeiros a poder trazer fotografias cá para fora de como é que a torre de facto estava porque havia muitos mitos mesmo nos escritórios onde estávamos a trabalhar as pessoas achavam que aquilo estava abandonado que já tinha caído que já tinha sido molido ou seja ninguém sabia bem o que é que se passava lá dentro e então conhecemos uma figura central que foi o Joseph Grima que era editor da Domus na altura que teve na cena e quando teve na cena eu estive a falar com ele e ele disse eu quero que vocês escrevam um artigo eu quero que falem sobre isso e esse artigo que era a Metabolist Routina a rotina metabolista foi o que deu origem à nossa investigação às entrevistas a essa coisa toda nós quando fomos lá parar nós não tínhamos bem no som no que é que nos estávamos a meter conhecíamos o edifício mas daí até percebermos o que é que aquilo representava não fazíamos ideia também tenho mais outra questão em termos do vosso registro vocês estão na apresentação do espaço que é muito comprido é por ter articulagens vocês sentem que eu tenho uma boa aceitação com os clientes ou vocês entendem sempre a minha experiência até agora diz nós inicialmente também fazemos renders aliás eu também mostrei aqui alguns mas o render é mais uma ferramenta de trabalho nosso é muito raro mostrarmos um render mesmo que seja um render de trabalho ou um cliente mais depressa mostramos ou uma colagem ou uma maqueta mas quando nós mostramos um render que já o fizemos a um cliente ele está a olhar para aquilo ele está a ver objetivamente uma cadeira uma mesa uma cor ou seja ele está a ver uma fotografia e na cabeça dele aquela fotografia tem que ser corrigida quando nós queremos falar com o cliente nós queremos essencialmente discutir com ele a ideia do projeto e como aquela colagem tem um grau de abstração muito grande um distanciamento muito grande daquilo que é a realidade ele quando olha ainda hoje venhamos a falar sobre isso quando ele olha para o sofá para o gato para o vaso para a parede para a cor para a textura ele sabe que nada daquilo é verdade logo ele está a olhar para ali mas não está a discutir se gosta ou não gosta ele está a ver a ideia do projeto que nós estamos a apresentar e esse distanciamento é muito importante quando depois passamos a uma fase posterior aí entram essencialmente catálogos e estamos a discutir um acabamento e assim mas dificilmente nós colocamos em frente ao cliente nós para nós fazemos essa composição quer seja em colagem ou em 3D para vermos exatamente o que é que aquilo vai ser mas dificilmente lhe colocamos isso nós queremos que ele perceba a ideia que está de fundo para depois perceber o que é se eu mostrar esta sala que mostrei agora com aquela coluna já construída ao cliente no início ele não vai querer aquilo mas gradualmente é preciso explicar-lhe o que é que a coluna está a fazer porque é que é o elemento mínimo porque é porque é porque é porque até o ponto em que ele diz ok percebo concordo agora vamos ver a imagem vamos ver o que é que isto está porque nós já estamos convencidos pela retórica da coluna antes de estarmos convencidos pela imagem da coluna e o cliente tem que ir atrás desse processo também porque senão se vamos entrar no gosto e não gosto e as colagens ajudam-nos muito nisso agora já fizemos renders e às vezes já fizemos um projeto que ainda foi mais engraçado em que nós fizemos colagens foi para construção já está em construção e tudo em colagem e o cliente decidiu fazer uma brochura comercial para vender os apartamentos e fez renders daqueles pronto cheios de filtros e luzes e não sei o que e eu achei aquilo interessante e correu muito bem aquilo vendeu bem e ótimo mas eu não me identifico com aquelas imagens eu identifico muito mais lá está mesmo quando é uma fotografia com aquela fotografia meio desarrumada da sala rapariga ao ler o jornal descalça não sei lá essa imagem de que eu quando estou em casa eu não estou em casa de fato e gravata a fazer pós percebem é um bocadinho quase este foi o projeto que nós desenhamos dentro da Nakajin o que é que este projeto tem este projeto é baseado no módulo é um módulo cúbico de 2,55 por 2,55 por 2,55 que é exatamente o módulo em que nós estávamos a morar e o princípio que nós aplicamos aqui era um princípio relativamente distorcido da Nakajin mas que era a Nakajin propunha este módulo e cada pessoa tinha um módulo a nossa ideia foi se nós pegarmos neste módulo e com este módulo agregarmos vários o que é que nós conseguimos obter porque a Nakajin também era um bocado essa acrescentar, tirar, pôr nunca aconteceu mas se nós encontrássemos e foi isso que fizemos aqui um sistema construtivo que permitisse rapidamente que este módulo que tem uma porta e é deste apartamento pudesse fechar a porta desse lado para aquele T2 e passasse para aquele T1 no momento em que naquele bairro social aquela senhora o filho sai de casa mas o vizinho tem um filho e quer ocupar os meus avós moram num bairro social há 50 e tal anos tem um T3 desde o dia em que meu pai e meu tio saíram de casa eles têm 3 quartos em que dois deles são vazios um é o quarto da televisão e outro é o quarto onde a minha avó passa a ferro no momento em que há falta de habitação social faz sentido eles serem vividos quase 50 anos só com dois quartos vazios é um bocadinho este o princípio aqui como é que nós podíamos de certa forma não só construir e remover mas mesmo dentro da própria planta definida a priori alternar a estrutura da planta de piso para piso e todos os apartamentos eram feitos com base nesta premissa de que toda a gente tinha aqui um bairro social antes com um espaço exterior logo as coberturas foram pensadas de modo a garantir que cada apartamento ia ter pelo menos tantos metros quadrados como as casas que lá estavam já tinham porque se nós fizéssemos que infelizmente foi a proposta que ganhou e não me agrada muito um bloco maciço eficiente etc etc e depois agora vamos fazer essa utopia toda a gente partilhou o jardim não é assim que funciona as pessoas fazem sempre a cerca e fazem a vedação precisamente porque é privado aquilo é deles no momento em que é partilhado a ideia aqui tentava varrer o projeto de um lado ao outro com essa premissa de mutação transformação adaptação porque é um bairro social não é uma moradia não é um... todos os dias eles não são confusos eles são boa gente só que se o cliente é difícil de ser convencido o empreiteiro é o fim do mundo o empreiteiro é... o empreiteiro é assim quando nós fazemos um MQTE e quando fazemos um caderno de encargos vai tudo especificado portanto ele sabe o que lá vai ter mas as dúvidas principais que nós temos é imaginemos que a dada altura por algum motivo de obra o empreiteiro tem algum deslize ele sabe o que é que tem que aplicar mas ele vai nos tentar convencer por exemplo pôr mármore numa fachada é uma estupidez a gente põe ali não é um azulejo é uma tijoleira que faz o mesmo efeito fica igual não não fica e estas são discussões que acontecem muito agora no geral se o MQTE e se o caderno de encargos forem bem feitos é uma salvaguarda para nós depois também depende construtor para construtor porque nós também já começamos a filtrar empresas com quem nós vamos continuar a trabalhar sempre se possível e vai haver empresas que nunca mais na vida acabaram o que temos agora e seguir para a frente como é que desejarem a nível de orçamentes a nível de matriais ora bem nós não nos gerimos porque nós fazemos projeto temos dentro de portas um engenheiro que trabalha connosco que é que é muito importante porque lá está muito do que se passa aqui sem um engenheiro a dar-nos o devido apoio não não é não é possível e ele faz-nos uma espécie de estimativa orçamental mas o que acontece muitas vezes é que os clientes principalmente clientes privados que são clientes de uma vez só eles não têm empresa de construção os investidores geralmente já vêm pronto com os investidores nós nem nos preocupamos muito com isso porque eles já sabem com quem é que vão construir é problema deles agora quando é um cliente privado que eles nos pedem é para fazermos um concurso então nós vamos a 3, 4, 5 empresas que nós pré-selecionamos e que consideramos adaptadas àquele projeto ou àquela escala e pedimos o orçamento e depois geralmente já fizemos o projeto com base numa estimativa prévia que o Paulo que o nosso engenheiro nos calcula mas mesmo que hajam discrepâncias nós podemos fazer 3 coisas ou falar com o cliente e rever a possibilidade de revisão orçamental ou fazer o que fazemos sempre que é sentar-nos à mesa com o construtor e tentar encontrar alternativas em termos de baixar alguns custos pontuais ou fazer algum tipo de revisão no projeto que faça o preço baixar mas quando vocês fazem um MQT há certos valores que são não vou dizer tabelados variam de empresa para empresa mas um soalho de pinho 30 a 35 euros por metro quadrado no Porto 40 a 45 em Lisboa é este o valor se aparece alguém que faz 70 euros por metro quadrado ou aparece alguém que faz a 25 estes dois estão há aqui qualquer coisa de errado tanto para cima como para baixo logo muitos destes valores já são mais ou menos não vou dizer standardizados mas já temos uma noção neste projeto não vai dar para usar pinho porque se eu passar para um epóxi da MAPEI eu caio logo 20 euros por metro quadrado se eu tenho 800 metros quadrados 20 vezes 800 metros quadrados já poupa aqui a diferença para ou seja há sim umas noções muito redondas muito genéricas agora quando trabalhamos com orçamentos de 150 euros por metro quadrado que é uma loucura isto chega a ser estúpido aí sim é preciso desde o dia 1 ter uma conversa com o construtor e perceber ele tem carpintaria ou tem serralharia em que é que ele é forte em que é que ele é competitivo e com base nisso tomar decisões de projeto a seguir porque senão não é possível alcançar estes valores trabalhar a 500 euros de metro quadrado numa reabilitação é normal baixo consegue-se mas é baixo imaginem 150 é menos de um terço desse valor é muito, muito baixo muito baixo como é que surgem em termos de processo criativo ou em termos da encomenda? é sim o nosso primeiro projeto que foi o primeiro apartamento que foi este aqui nós fomos nomeados para um prémio da Trianal aparecemos não ganhamos nada mas aparecemos numa notícia a cliente era estrangeira e nesse dia o nosso nome estava no jornal ela ligou-nos e disse que queria fazer um apartamento e tal essa foi calhou a partir daí com ela começamos a fazer outros empreendimentos semelhantes seguiu um caminho autónomo como começamos a publicar dois ou três desses empreendimentos desses apartamentos que fizemos com ela apareceram outros apartamentos a dada altura como já tínhamos três ou quatro apartamentos construídos apareceu um familiar da Ana Luísa que tinha o tal prédiozinho pequenino que era este e que gostava de reabilitar aquilo como começamos a juntar prédiozinho mais apartamentos mais etc apareceu outro cliente ou seja muita divulgação em sites não é pelo nosso site nem pelo nosso Facebook o nosso site e o nosso Facebook só vão estudantes de arquitetura pronto não há dúvidas nisso mas quando somos publicados numa revista num site daqueles opá os piores de todos home decor ou decor a sua casa esse grande coisa aí sim aparecem os clientes aí eles aparecem porque os clientes veem esses sites os clientes não vão ao Pinterest nem ao Google os clientes compram aquela revista aquilo sai na revista e geralmente quando temos uma publicação dessas nos dias seguintes recebemos 4, 5 chamadas e depois resulta numa encomenda a cada 5 artigos ou coisa assim ainda assim é uma probabilidade maior de ganhar um concurso ou seja mas é um bocadinho de e agora há muito passo à palavra porque estes clientes trabalham com outros clientes que trabalham com outros clientes e depois os construtores gostam de trabalhar connosco que se tem um cliente que vai fazer uma casa e que há clientes que vão diretamente ao construtor mas é preciso um projeto que também nos sugerem porque já trabalharam connosco antes há um bocadinho de tudo mas o início que é aí que é mesmo difícil é um bocadinho de fizemos muitos concursos e lá da altura aparecemos uma encomenda para um apartamento não há ligação direta foi calhou foi mesmo coincidência eu queria fazer uma questão por causa do quadro pilar do último projeto essa é a questão ainda ligada aos dramas dos empreiteiros é o nome da tua questão em relação a isso eu questionava se aquilo era um erro neste caso não neste caso não neste caso temos um dos melhores empreiteiros se alguém quiser construir casas na marca Canaveses é aquele gajo o gajo é ótimo o gajo é espetacular não ele é muito bom nisto e ele tem uma coisa boa ele só trabalha com arquitetos trabalha com Nuno Brandão Costa já está a fazer uma casa também com o João Pedro Sorodio e nós fomos ter com ele porque nós queríamos fazer uma casa em Betão Armado e naquela zona toda do mar que no Betão Aparente não há não há construtores para isso e ele é um bocadinho mais caro verdade seja dita do que os outros orçamentos que nós tínhamos mas estamos a falar de uma diferença de 5 a 10% não é muito significativo mas se nós dissermos a ele que aquilo é para ficar empenado e cor-de-rosa ele empena e cor-de-rosa é arquiteto é arquiteto ele lá sabe o que está a fazer mas aqui o drama não é tanto esse porque o empreiteiro até pode dizer eu não quero isto mas quem manda é o cliente o empreiteiro assina um contrato e se aquilo está no desenho que está no MQT ou está no caderno de encargos ele tem que fazer pode sugerir alternativas mas neste caso se o cliente aprovou está a aprovar o nosso drama eu já percebi as vossas perguntas que a questão do empreiteiro é importante os nossos dramas maiores são com os clientes não é tanto com os empreiteiros mas aí estamos mais à vontade mais alguma questão? eu quero agradecer ao diretor o facto de se terem descolonizado e dedicar o vosso trabalho que nos fala e gostaria de dizer fiquei muito impressionado na realidade a questão da imagem da imagem da colagem é o que acaba por ser vocês utilizam esta imagem como comunicação do projeto e como acontece durante o processo da realização do projeto mas é ela que comunica o vosso político vocês são muito associados muito com a arte a esta colagem portanto estão agora numa fase que repito a hora que acontece e esta colagem aconteceu muito por falta de recursos no início não tínhamos capacidade para fazer outras coisas mas pode ser muito bem comunica muito bem isto do lado que lógico mesmo quando professores falaram bastante mesmo na questão da comunicação do desenho muitas vezes durante o processo de projetos os tais 3D acontecem na fase final do projeto mas provavelmente como vimos aqui faz algum sentido mas fazer parte desde o início com o processo de trabalho posso mostrar aqui uma coisa rápida mesmo para acabar nós quando começamos um projeto nós começamos a fazer 3Ds primeiro do espaço a ver o que é que lá acaba depois começamos a fazer temos uma primeira ideia que aqui dá para ver mais ou menos qual era testes de como é que ela encaixa depois vamos começando a ter outras ideias as mesmas perspetivas mais isto menos aquilo depois começamos a discutir como é que vai ficar a cozinha de que cor é que ela vai ficar e isto poderia continuar por aqui fora mas pronto depois tem aqui várias datas e os fecheiros são sempre organizados cronologicamente ou seja o número do projeto e depois a data em que ela é feita e depois o número da imagem depois sei lá eu já nem sei bem no fim o que é que estamos a discutir aqui houve muitas de cozinha e ao mesmo tempo que estamos a fazer isto estamos a fazer muitas 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 colagens ou seja o dia em que aparece esta colagem aparece o 3D disto também o 3D para nós a colagem para mandar ao cliente no momento em que mandarmos um 3D ao cliente o cliente vai esperar mais informação naquilo ou seja o cliente não olha para o 3D e está a ver uma ideia ele olha para o 3D e já está a ver o espaço feito já foi já o perdemos então é muito importante para nós ter constantemente isto e à medida que isto aparece acontecem 10 desenhos 2 maquetes ou seja está tudo muito ligado claro que no fim destas colagens todas há 4 colagens que são aquelas 4 perspetivas que tivemos a trabalhar em que fazemos damos os retoques para que elas fiquem apresentáveis mas estas colagens aparecem normalmente já 2 meses depois da construção arrancar e isto já está fechado há muito tempo mas são muito úteis muito úteis como? são muito bonitas muito obrigado eu acho que são diferentes ah mas o que é engraçado aqui é que eu consigo olhar para esta nós começamos a fazer colagens para aí há 5 anos mas só há 2 ou 3 anos é que elas começaram a tornar-se elas são muito compatíveis com espaços domésticos é mais difícil fazer uma boa colagem no exterior por exemplo mas eu consigo olhar para aqui e hoje venhamos a falar sobre isso nós franchizamos dentro do próprio escritório eu consigo olhar para uma colagem do escritório aleatoriamente e sei quem é que eu fez sei qual foi o colaborador que fez porque inicialmente era eu e a Annalisa que fazíamos todos e à altura eu já não faço colagens ponto final e o escritório continua a produzi-las e lá dentro o pessoal que está a trabalhar connosco começou a perceber como é que aquilo funcionava eu consigo ver as imperfeições e os tics de cada um deles mas é engraçado ver como é que começa com uma pessoa vai para outra vai para outra vai para outra e gera-se esta consistência que já não são as mesmas mãos que fazem é quase como passar uma receita são mesmo colagens ou são que quer dizer colagens em Photoshop é tudo Photoshop já fizemos algumas manuais são mesmo objetos recortados sim, sim, sim temos tem de tudo temos pinturas que recortamos temos scans que já fizemos temos muita coisa do Okney também isso é tudo scan que é passado mas tem um bocadinho de tudo mas já fizemos físicas já fizemos colagens muitas vezes com os alunos sobre essa questão da representação e é muito interessante numa apresentação de arquitetura em que tenhas mostrado somente uma maquete sim mas temos muitas mas são tão más são tão más porque são maquetes de trabalho são mesmo maquetes nunca fiz uma maquete de apresentação por falta de tempo porque nós já tivemos essa situação já tivemos essa necessidade mas nunca fizemos nenhuma maquete de trabalho de apresentação porque quando a maquete é feita ela é discutida com o cliente o cliente também pega-nos x-a e corta e faz e acontece e quando aquilo passa para a construção nós nunca tivemos a necessidade agora vamos limpar a maquetezinha para pôr no museu não é isso que vai acontecer então nós temos lá uma estante inteira do IKEA carregada de maquetes qual delas a mais destruída mas que são eu acho que elas têm beleza precisamente por causa disso eu preferia fazer uma exposição das nossas maquetes como elas estão agora do que contratar um maquetista para fazer maquetes branquinhas limpinhas porque elas têm mas isto são colagens físicas isto é papel sobre papel sobre papel só que isto foram experiências precoces ou seja que andávamos a fazer para e vocês tinham mais tempo aqui tínhamos muito mais tempo aqui tínhamos muito mais tempo até ao 100 até ao 100 tínhamos muito tempo até ao 100 foram para 8 anos do 100 para a frente foram 2 anos e foi muito rápido foi estamos a tratar disso sai em junho não é uma mistura de nada posso mostrar aqui uma coisa também como falaste da publicação de uma antiga e uma publicação o livro vai ter 192 páginas em que as primeiras 50 ou 40 já não me lembro certo são as plantas dos projetos já construídos e ou em construção portanto nós só queremos publicar material que de facto vai ter existência física não queremos publicar coisas que depois não dão não dão em nada e as plantas são apresentadas sem referência ao projeto sem nenhuma são as plantas pelas plantas e sempre nas plantas esquemáticas que nós fazemos muitas destas nós trabalhamos muito projeto assim e depois é dada a altura o projeto está fechado ok agora nós fazer as plantas para construção ou seja isto é um edifício na rua das pretas em Lisboa que as paredes exteriores tem esta espessura e as interiores tem esta mas para nós em termos de hierarquia espacial não faz não faz muita diferença e depois corta e entram as colagens de cada projeto algumas em pares outras isoladas completamente descoladas dos conteúdos ou seja mais do que estarmos a apresentar digamos os projetos a planta e a imagem a planta e a imagem estamos a apresentar a ferramenta que nós usamos que é a ferramenta daquele diagrama e a ferramenta da colagem eles estão exatamente organizados na mesma ordem ou seja uma pessoa que veja aquela planta pode até ir à frente e ver a colagem respectiva mas o nosso objetivo não é tanto esse é mais mostrar aquele corpo e depois o outro corpo e não há um único texto não há uma única palavra não há nada é mesmo só o conteúdo pelo conteúdo não queremos fazer fora porque é uma coisa pequena vai ser uma tiragem de 100 elementos é uma coisa mesmo caseira digamos assim de top uma coisa uma coisa em pequeno há uma gráfica no Porto com quem já trabalhamos que é a Cromotema eles fazem trabalhos cinco estrelas e quando nós lhes sugerimos isto fizemos ali uma parceria vai ficar uma coisa uma coisa engraçada temos aqui um problema de vendas como isto não tem ISBN gera-se ali não podemos comercializar não está registado aquilo de como não, nós podemos ter mas não queremos lá está nós queremos o objeto completamente portanto a conclusão vai ser isto vai ser 100% pago pelo escritório e depois vai ser nem vai ser vendido vai ser uma coisa de token de oferta e chama-se 01 porque imaginamos que um dia vamos estar até o 99 mas isso é a ambição da juventude Obrigado eu 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 Obrigado.